...agradável. É senhor, não é, senhor Presidente? Leu-me o pensamento à doutora Helena Calhau. Boa noite a todos e a todas e as minhas primeiras palavras, obviamente, que é satisfação por ver esta moldura humana aqui e agradecer a todos que se quiseram juntar a nós nesta noite, digamos assim, de praça com vida, nesta noite com os santos populares em que temos aqui estas marchas todas. Quero apenas deixar alguns agradecimentos e começar por agradecer, obviamente, aos nossos vizinhos da freguesia de Rio de Molinhos e da freguesia do Tramagal que, mais uma vez, nos estão aqui com o seu trabalho, vêm mostrar o seu trabalho aqui à nossa vila, ao nosso Conselho e, obviamente, que não levaram a mal que eu falo mais de coração aberto depois do nosso Conselho e que agradeço a todas as pessoas que entregam as marchas da freguesia de Montalvo, da freguesia de Constância e da freguesia de Santa Margarida da Cotala. Dizer-vos também que, sem o apoio e sem a colaboração das três juntas de freguesia do nosso Conselho, não seria possível colocar de pé esta iniciativa. Portanto, muitas vezes, como o Conselho é pequenino e passa a ideia que é a Câmara Municipal que faz tudo, mas não é a Câmara Municipal que faz tudo, as juntas de freguesia têm em muitas matérias e nesta em específico um papel muito importante e quero deixar aqui esse reconhecimento e esse agradecimento às três juntas de freguesia. Obviamente, caso de associações e coletividades do Conselho, nomeadamente, em caso específico, a Associação Filarmónica Montalvo, em 24 de Janeiro, que também colabora com as marchas, nomeadamente com a marcha da freguesia de Montalvo. Então, deixar esse agradecimento e, obviamente, o agradecimento individual a cada pessoa que, lançado o desafio, não teve receio nem teve medo de vir integrar as marchas da sua freguesia do nosso Conselho. Quase a terminar, não podia também deixar de dizer, agradecer aos trabalhadores da Câmara Municipal que andam aqui, não por este motivo, mas também por este motivo, tivemos hoje a abertura, digamos assim, da época balnear, andam aqui desde manhã a trabalhar, portanto, e isso, por mais horas extraordinárias que a Câmara Municipal pague, que as paga, a disponibilidade dos trabalhadores da Câmara Municipal nunca conseguimos pagar essa disponibilidade e deixar esse reconhecimento. E, para terminar, porque o que vieram aqui foi para ver as marchas e não foi para me ouvir, dizer-vos o seguinte, muitas vezes dizem que o Conselho de Constância, e é verdade, é um Conselho pequenino, em quilómetros quadrados...